Olá pessoal, aqui é o professor Chico de Matemática do Pré-Vestibular Popular Alternativa e aqui vão umas dicas para a prova do PS1 de Matemática do FSM. Com relação à função do segundo grau, lembre de dar uma olhada que o vértice de uma função de segundo grau é sempre um ponto de máximo ou um ponto de mínimo da nossa função. Lembre-se também de dar uma revisada no estudo do sinal da função do segundo grau. Já para a parte de logaritmos e função exponencial, lembre-se de revisar as propriedades operatórias, tanto de logaritmos quanto de função exponencial. Lembrem também que a função exponencial é a inversa do logaritmo e vice-versa. Lembre-se também de que, para logaritmos, dar uma olhada nas condições de existência, bem como na fórmula da mudança de base. Já para a parte da estatística, lembre-se de analisar com muito cuidado e atenção os gráficos e possíveis tabelas que podem aparecer na prova. Não esqueçam também dos nossos conceitos de frequência absoluta e frequência relativa, bem como dos métodos para calcular as médias. Era isso aí, galera. Uma boa prova a todos.